Bem-vindos a mais um episódio de Simon Treiner, episódio 2, Rolls to IFBB Pro. Hoje vamos treinar push, tríceps e ombro. O treino vai ser bastante simples, bastante intenso. Vamos já começar na incline cement machine para o nosso upper chest, que é uma vergonha. Vamos melhorar isto. Eu prometo, daqui a um ano, o meu peito não vai ser tanta vergonha como é agora. Não tenho medo de partilhar as minhas weaknesses com vocês, porque é para isso que aqui estamos, para ser reais e para partilhar o que é a realidade de eu tentar chegar pro com um físico balançado. Portanto, bora lá começar. Altinha, para verem se tem o banco alinhado, vocês querem deixar literalmente cair a barra do banco, que é para ver se ela está no centro e assim vocês conseguem ver que o banco está basicamente de lado. Uma coisa aqui importante, quando vocês estão a ficar cansados, é não começar a deixar cair a barra na parte mais difícil. Muitas vezes eu digo à malta, controlem a descida. E a malta controla a descida nas primeiras repetições, continua a controlar a primeira parte da descida nas últimas repetições, mas quando chega aqui aos 90 graus, que é onde é mais difícil, porque é onde a barra vai estar a puxar mais longe a vossa articulação do vosso músculo, aqui é quando eles começam a deixar cair a barra, ok? Portanto, controlem esta parte média e final, mesmo no final do set. Esta é que é a grande dificuldade, porque começar a descer devagar é fácil, porque vocês não têm tensão no vosso peito. Agora, no final, aqui nestes 90 graus, aí é que vocês devem forçar, ok, deixa-me tentar manter a tensão aqui, porque muita gente, volta a dizer, começa a fugir, controlem a barra a descer e controlem principalmente no final, no alongamento. Vamos para o último set, dar tudo, tudo por tudo e assim vamos fazer voadores. Mais uma vez digo, controlem o final das repetições aqui em baixo e não percam a cabeça totalmente, como eu perdi às vezes. Deixa-me só intercomper aqui o vídeo para vos explicar que eu acabei de lançar um curso de como pousar para passarem maiores nas vossas fotos, que é completamente gratuito, tem uma parte teórica e prática para vos ensinar como é que vocês têm que contrair certos músculos, como é que vocês têm que atingir certas poses e o que é que vocês estão à procura quando estão a pousar para passarem maiores para a câmera e para as vossas fotos no Instagram. Portanto, basta passarem no link na descrição e curso de postos completamente gratuito. Altinha, vamos agora fazer a nossa fly clavicular, um movimento que eu gosto bastante. Tirar uma plata e agora dar o drive bem para cima aqui para trabalhar bem a parte clavicular do peito, ok? Abrir bem, dobrar os cotovelos, que é para quando viermos aqui não termos tensão do bíceps. Quando vocês estão aqui, não sei se vocês conseguem ver bem o cabo, vocês estão a 90 graus com o bíceps completamente autosticado, a tensão está toda na articulação do meu cotovelo, o peito não tem muita tensão. Se eu vou dobrar aqui, aqui vou começar a puxar o cotovelo para baixo e vou tirar um pouco de tensão do bíceps, ok? Portanto, aqui dobrar bem os cotovelos, que é para o meu bíceps não gastar sobre esta tensão sobre alongamento. Não é muito bom para produzir em força, ok? Sempre para cima. Ok. Sempre que eu vou para a frente, puxo o peito para a frente e do drive, 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 drive até lá ao fundo, ok? Até lá ao fundo. Portanto, devido às assimetrias que eu tenho, é muito difícil para mim tentar trabalhar o peito de maneira simétrica. Vocês veem que eu tenho ali uma falha muito grande na parte de direita e é porque eu não sou simétrico e então acabo por me chegar para a esquerda e alongar o meu peito da esquerda e tenho o meu ombro, a minha umaplata direita sempre retraída e encolhida, não conseguindo assim contrair bem o peito. Estes são exercícios que eu tenho incluído, que me têm permitido trabalhar melhor e tenho conseguido sentir cada vez mais, porque o meu objetivo é mesmo trazer um bom peito para palco e não dar desculpas no meu físico e fazer o trabalho que tem que ser feito. Malta, peito está a frente, vamos agora trabalhar tríceps. Uma das coisas que eu gosto mesmo de ensinar aos meus clientes é como fazer uma extensão de tríceps. Muitas das vezes, se vocês utilizarem a barra, vocês não vão conseguir ter o meu range of motion, porque não conseguem chegar-se para trás e também vocês vão estar forçados a estar nesta posição de supinação, ou neste caso, pronação na mão. E quando vocês chegam aqui abaixo, vocês estão a rodar a vossa articulação e o vosso pulso está tudo em posições diferentes e vocês acabam a ter dor nos cotovelos, desconforto, desconforto no pulso ou no ombro e acabam a não sentir muito o tríceps. Uma coisa que eu vos vou ensinar aqui e que é muito importante, muito importante, tão importante que eu não posso se alientar. Quando vocês estão a fazer a vossa extensão, vocês estão aqui, vocês quando estão a subir, vocês puxam o vosso cotovelo para trás do tronco. Peito para fora, cotovelo para trás do tronco e agora quando chegamos cá cima, deixamos o nosso antebraço esmagar no nosso bíceps. Reparem bem, o meu antebraço esmagou no meu bíceps e agora vou estender o braço. É uma extensão de tríceps, não é uma pressa de ombro. Isto aqui, quando eu vou daqui para aqui, é uma pressa. Quando eu vou daqui para aqui, isto é uma extensão de tríceps, ok? Portanto, não se enganem, vocês muitas vezes não sentem o tríceps porque andam a fazer, quando estão aqui, esta coisa aqui, ok? Portanto, só fazem isto aqui, aliás, vocês só fazem isto aqui, ok? Muita malta faz isto aqui e depois pergunta porquê que não sente o tríceps. Realmente é porque ele não está a trabalhar quase nada, percebem? Vocês têm o ombro a trabalhar muito, o range of motion do tríceps é mínimo e vocês estão a tentar impor-se com o peso. Muita da malta ao fazer esta extensão, põe-se aqui em cima a fazer isto e a fazer isto. Porquê é que vocês conseguem fazer isto com mais peso? Porque vocês estão sem pôr sobre o peso, com o vosso corpo todo, quase como se estivessem a fazer um afunto com as vossas sombras, com o vosso peito. Caraca, quase que eu ia levantar isto na cara. Portanto, peito para fora, cotovelos para trás do tronco e estende bem o vosso braço, ok? Vamos agora passar um set, bora lá. Bem, hoje vocês vão apanhar a puta de uma seca porque eu decidi não cortar o meu set de tríceps completo, ok? E aquilo que vocês vão ver aqui é aquilo que eu gostava de ver muita gente fazer. Olhem bem para o meu braço esquerdo quando eu venho para trás o tríceps a alongar. Controlem com o vosso músculo o movimento. As primeiras repetições não vão ser difíceis e muita gente que não tem resultados é gente que não tem paciência. Ter a paciência para fazer as primeiras repetições com o músculo correto sem achar que é difícil é uma coisa que muita gente tem em falta. Ou seja, vocês querem já sentir uma grande dificuldade nas primeiras repetições e para isso acabam a pôr peso que não conseguem controlar depois daqui a 4 ou 5. Construir massa muscular não é assim que se faz, percebem? Vocês têm que ter paciência em tudo. Nos vossos sets, na vossa vida, na vossa alimentação, no vosso sono. Têm que desenvolver as coisas e as rotinas corretas, percebem? Portanto, parece que está fácil, mas eu continuo a controlar o negativo. Eu continuo a ter um range of motion completo. Está a doer-me imenso o meu tríceps quando estou a subir e custa-me imenso controlar esta subida. Mas eu tenho que o fazer porque é que é o meu tríceps. Se eu começar a deixar cair a carga, eu deixo de trabalhar o meu tríceps. Eu quero crescer o tríceps, ok? Muita malta esquece deste promulgado. E depois de lutar, 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 lutar com a técnica e controlar, 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 controlar. Depois de lutar. Muita malta faz a última repetição e manda o peso com o caraças. Ainda não acabou, malta. Lutem. Lutem com o vosso músculo. Não desistam. E quando acabam, não mandem o peso com o caraças. Controlem. Eu sei que dói. Eu sei que custa. Olhem ali. Está a arder como tudo, percebem? Mas nós temos que puxar por nós. Isto é um jogo mental, não é um jogo físico. Se vocês não aprendem a fazer este tipo de jogo mental e aprenderem a controlar a vossa cabeça com esta intensidade, vocês não vão construir massa muscular, malta. Vocês vão estar a treinar, a achar que estão a treinar pesado. Chegam a casa, perguntam porque é que não têm resultados. E é porque realmente vocês não estão a utilizar os vossos músculos da maneira correta e intensa o suficiente. Beijinhos, abraços e mãos estranhos e até já. Faltinha, vou-vos ensinar a deixar o Wagon em casa nas lateral rails. Eu vou ter aqui o James a ajudar-me por causa da minha escolhose para eu não ficar muito para um lado ou para o outro. Normalmente eu tenho tendência a fazer batota. Tenho literalmente o peso mais leve da máquina. Vou fazer parciais alongados. E vocês vão perceber, as primeiras repetições não vão ser difíceis, mas vocês têm que controlar depois. Depois assim começa a doer, assim começa a ficar difícil controlar e aproveitar negativos, miussar o alongamento, parar no alongamento, dar o drive no alongamento. Isto parece que não é treinar com intensidade, porque não estou a utilizar muito peso, mas na realidade o vosso teltório lateral não é um músculo grande. Não precisa de muito peso se vocês souberem treinar com intensidade. Portanto, bora lá, tentar maximizar o nosso trabalho, ok? Maximizar a utilização do nosso músculo. Oh! Ah! Oh! Ah! Malta, um vídeo um pouquinho mais curtinho, mas com ótimas dicas, principalmente de tríceps, a máquina de ombro, vocês têm que tirar o proveito do ombro, não fazer batota, não utilizar demasiada cargas, abradiços. Se vocês querem crescer um músculo, vocês realmente temos que mudar o nosso mindset de ginásio. Há muita gente que tem resultados à sorte. Se vocês querem ser pessoas que não têm resultados à sorte, então vão para lá com o objetivo de treinar com intensidade um certo grupo muscular, mais do que propriamente mexer carga e sentirem-se bem porque vocês fazem mais repetições. Eu não quero fazer mais repetições, eu quero matar o músculo que estou a tentar crescer. Se quiserem ser acompanhados por mim, passem no Instagram, na rede social vizinha, para perguntar como é que a minha equipa de online coaching funciona, para, se quiserem, a vossa ajuda, tanto no plano alimentar, tanto como no plano de treino. Muito vocês vão estar sempre a comunicar o que é que eu faço isto, como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo, e é para isso que me vão ter aqui, para vos ajudar. Vemos na próxima, beijinhos, abraços e bons treinos.